Estão sim, eu acho que aqui nós estamos fazendo a nossa parte, o Tamaraty está fazendo a sua parte nessa grande operação que está sendo montada pelo Ministério da Defesa de assistência aos brasileiros no Haiti e de assistência também, de ajuda também ao Haiti, ao país e ao povo do Haiti. Aqui nós temos recebido, eu acredito que mais de 500 solicitações, nós estamos podendo atender a esses telefonemas e dar as explicações, dar as informações e fazer os contatos, o que é mais importante. Aqui nós podemos informar aos familiares o que está, o paradeiro de um familiar no Haiti ou o que está acontecendo naquele país. Embaixador, essas informações que chegam aqui das famílias, o que é feito com essas informações? Elas são passadas para o Haiti para tentar localizar vítimas, localizar corpos? Como é que está sendo esse tratamento das informações que chegam aqui? Exatamente. Todas as informações são registradas, nós temos um sistema computadorizado para fazer isso e elas são objeto de providências. Nós, dentro dos limites da telefonia, das comunicações que existem hoje com o Haiti, todos sabem disso, as dificuldades são enormes para se entrar em contato com o Haiti, mas dentro desses limites, nós temos tido um certo êxito em localizar pessoas e em tranquilizar famílias. Já foram localizados? Tem um número? Tem algo que possa passar para a gente? Nós temos uma lista de cerca de 30 pessoas localizadas, o que significa se multiplicar essas 30 por alguns familiares, cada um, você já se pode ter uma ideia do número de brasileiros no Brasil que foi atendido pelo nosso núcleo de assistência aos brasileiros. São militares ou são civis? Militares e civis. Agora tem gente também ligando para oferecer ajuda, para doar roupas, alimentos, o senhor tem recebido essa demanda ou não? Quando recebemos, nós canalizamos para o Ministério da Defesa, que é quem está coordenando essa parte da operação. O atendimento aqui foi reforçado, porque o número de ligações, como o senhor disse, está muito maior do que o normal. O atendimento foi um pouco reforçado, mas o que está realmente ocorrendo, como pode, aliás, ser documentado pelas câmeras de televisão agora, que descobriram o NAB, é que o nosso pessoal está fazendo um esforço heróico de aguentar a pressão. E está, eu acredito que está aguentando e está tendo um rendimento muito bom. Como é que é o atendimento na prática? As pessoas ligam, tem um formulário eletrônico, como é que é na prática isso? Isso pode ser mostrado pelas câmeras em seguida. Vocês estão aqui dentro do NAB. As operadoras, os operadores do sistema recebem os telefonemas, tem diante de si uma tela de computador, a solicitação é resumida naquela tela, que já está preparada para isso, e em seguida o pedido é processado. E aí, porque há uma... Ontem as autoridades do Ministério da Defesa argumentaram que havia um problema de comunicação devido ao terremoto. Como é que é o contato aqui de Brasília com Porto Príncipe, se está com problema? O problema é seríssimo, sim. E nós fazemos os contatos como podemos. Nós fazemos através do Ministério da Defesa e nós fazemos também diretamente por internet. Felizmente, a internet, ou seja, o e-mail, ainda está oferecendo um canal de comunicação possível com o Haiti. Mas nós estamos usando todos os meios possíveis para fazer esses contatos. E como é que está sendo o trabalho dos sete diplomatas brasileiros que estão lá? Porque o prédio, a gente viu que foi bastante danificado. Como é que está sendo o trabalho? O prédio da embaixada, propriamente dita, foi danificado e a embaixada foi evacuada. No entanto, o nosso escritório foi alojado no centro cultural brasileiro que foi inaugurado no Haiti há algum tempo atrás. De modo que nós estamos improvisando a nossa atuação no Haiti. O nosso embaixador já está de volta lá. E dessa maneira, ainda que precária, nós estamos conseguindo funcionar. Nós temos de brilhada de brasileiros. É possível a gente comparar essa situação com alguma outra que envolveu brasileiros com possíveis mortes no exterior? Houve crises, nós tivemos crises grandes no passado. Talvez a maior de todas que tenha exigido a maior mobilização por parte do governo brasileiro foi a evacuação dos brasileiros no Líbano. Muitos estarão lembrados. Há três anos atrás, foram muitos brasileiros evacuados de avião. De avião e de navio. No caso atual, não é exatamente a mesma situação. No caso atual, a catástrofe foi de proporções enormes. Agora, o impacto sobre os brasileiros também foi muito grande e dessa vez com baixas, com mortes. A grande diferença é que dessa vez nós temos mortes. Naquela, no caso do Líbano, os brasileiros procuravam muito, ligavam muito para cá para saber dos seus parentes também? No caso do Líbano, nós montamos dispositivos especiais de atendimento. E as pessoas que pedem, que solicitam que os parentes voltem para o Brasil, existe algum mecanismo já para registrar essas pessoas que querem voltar? Nós não temos. No caso do Haiti, não existe ainda essa questão, esse problema. É possível que ele venha a ver. Como nós sabemos, a quase totalidade dos brasileiros no Haiti é de militares. Esses militares fazem parte de um contingente, eles são organizados, eles têm chefia, eles têm meios de transporte próprios, inclusive existem os aviões da FAB. A FAB já está fazendo voos para o Haiti. De modo que no momento em que houver a necessidade de repatriar brasileiros, isso será feito. O nome do senhor é embaixador, desculpa. Otto Agrippino Maia. Otto Agrippino. Como é que a gente acredita o senhor, a função certa? Porque parece que teve uma mudança no nome aqui da... Secretário-Geral das Comunidades Brasileiras no Exterior. Das Comunidades Brasileiras no Exterior. Muito obrigada. Obrigado. São irmão do... Embajador, são irmãos do Salvador? Sim. A gente deve respeitar. A gente deve respeitar. Vamos.